Alvísceras, Alvísceras, vamos continuar com a nossa leitura do meu livro Êxodo Frente e Verso. Hoje, o número 5 do conteúdo do livro, o Deus que se lembra, Yavé é o Deus que se lembra, Yavé, ou se preferir, YHWH, o tetragrama, cujo nome é inefável, é indizível, não se pode dizer, cujo nome de 42 letras, diz a tradição, estava no verso daquela placa metálica com diversas pedras preciosas incrustadas nela. 42, não por coincidência, também será o número de estações da rota do Êxodo e nós veremos isto mais à frente. Mas YHWH é também o Deus que se lembra, ele é também o Deus que se lembra e nós vemos isto lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 24, quando se diz assim. E Deus ouviu os seus gemidos, Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Especificamente, ele é o Deus que se lembrou da sua aliança com Abraão e os seus outros patriarcas. Isso não significa, é claro, que Deus seja capaz de esquecer, exceto no que diz respeito a esquecer como uma metáfora. para descrever o seu perdão de pecados, por exemplo, lá em Isaías 64, 9. O mesmo, aliás, vale para outros antropopatismos, como arrepender-se, lá de Gênesis 6, 5 e 6, onde se lê, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso lhe cortou o coração. Ou também em Jonas 3, 10, onde se lê, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Tudo isso na versão, na nova versão internacional. Então, quando você vai lá para Isaías 64, 9, como nós vamos agora, Isaías 64, 9, O que é que diz? O que nós lemos em Isaías 64, 9, Tuas cidades santas estão desertas, em deserto se transformou o oceão, Jerusalém está reduzida a uma desolação. Nosso templo santo e nosso esplendor, onde nossos pais te louvam, foi queimado pelo fogo. Mas aí no versículo oitavo, um versículo antes, diz assim, Não te irrites, Yavé, excessivamente, não conserves para sempre a lembrança do pecado. Olha, pois, para nós somos todos teu povo. Quer dizer, o escritor clama a Deus para que ele não se irrites excessivamente e não conserve para sempre a lembrança do pecado dele, o pecado do seu povo. Então, Deus é colocado em várias passagens como tendo sentimentos humanos. Já falamos sobre isso, são os antropopatismos. Ou seja, pathos, em grego, significa parecer, significa sentir, sofrer. Então, o antropos, ou seja, o homem, em grego, antropos, ele tem um pathos, ele tem uma capacidade de sentir, de sofrer. O antropopatismo é justamente alguma maneira de sentir humana. Ou seja, o homem se arrepende, mas Deus não se arrepende, porque Deus não tem pathos. O pathos somente cabe ao homem, que foi criado por Deus. Agora, Deus não padece, Deus é sempre ator, atual. Ele sempre age, ele é sempre protagonista. Ele é ato puro, vai nos dizer a metafísica de Santo Tomás. Então, por ser ato puro, ele não pode, nem se quisesse, sofrer, padecer. Então, arrepender-se é um sentimento, é um estado de sofrimento, de padecimento. Porque há uma mudança e Deus é imutável. A pessoa que se arrepende, ela muda, muda de postura, muda de pensamento, muda de opinião. E Deus não. Deus, ele é imutável. Vai nos dizer a metafísica de Santo Tomás em diante. Então, Deus é imutável, ele não pode se arrepender. Ele não sofre. Deus, ele não se esquece. Porque a pessoa que esquece alguma coisa, necessariamente ela é imperfeita. Porque se perfeita fosse, não esqueceria. Deus é perfeito, portanto, Deus não esquece. Então, são apenas maneiras de dizer. Você que está chegando agora aí no vídeo e está vendo pela primeira vez aqui o nosso canal, você talvez não esteja ainda acostumado com a minha doutrina, que é o que eu ensino. E o que eu bato sempre, sempre aqui nos meus vídeos, aqui no meu canal, vídeo sim, vídeo não, eu estou dizendo isso, é que você precisa parar de ler a Bíblia literalmente, literalmente, Para você ser liberto dessa escravidão, do literalismo, do biblicismo ingênuo, você precisa passar a ler a Bíblia como que fora da caixa da sua igreja. Você está ainda sob o efeito da lavagem cerebral do seu sistema teológico, do seu pastor da sua igreja, e você não consegue ler a Bíblia da maneira correta. Então, você sempre vai errar, invariavelmente você vai errar, você vai errar sempre. Você precisa entender que é uma linguagem apenas simbólica, metafórica. É claro que você pode entender que é uma linguagem metafórica e ainda estar dentro dessa caixa do sistema teológico. Porque este ponto aqui, este problema da linguagem antropopática, não é o dos piores, o dos mais difíceis de resolver. Há problemas mais difíceis, como aqueles que vão atribuir claramente a Bíblia Sagrada, neste ou naquele pedaço de texto, erros de várias espécies. Aí, realmente, você só vai entender e acreditar, aliás, e visualizar o erro que está na sua cara quando você tirar a venda dos seus olhos. Venda esta colocada pela sua igreja, pela sua educação eclesial, pela sua educação teológica, que é fruto de uma atuação eclesial. Não pode ser desta ou daquela igreja, você pode nem estar mais na igreja. Mas, se você for educado teologicamente ali, mesmo que você não saiba nem o que é teologia, você tem um malveso na interpretação da Escritura. Você tem um vício na hora de ler a Escritura e você vai carregar isso para a sua fé, para o resto da sua vida. Você vai entender a Bíblia do ponto de partida errado. Não é que você vai entender tudo errado. Alguma coisa você vai entender certo. Talvez o essencial você entenda até certo. O mais importante que é Jesus cura, salva, liberta e leva para o céu. Esse é o mais importante. Agora, tirando isso, é bem capaz de você errar, em cada dez leituras que você fizer, errar nove. Em cada dez interpretações que você fizer de passagens, você errar nove. Por conta desse seu vício, desse seu malveso, que não é culpa só sua, é culpa também de quem ensinou você. Mas você também é culpado. E você está aqui hoje me ouvindo, me vendo, me vendo não, mas vendo este vídeo e está ouvindo o que eu estou falando e vai aprendendo aí a como ler a Bíblia Sagrada da maneira correta. No caso aqui em questão, o livro do Êxodo. Dizer que Deus se lembra é um antropopatismo. Ou, mais exatamente, dizer que Deus se lembra é um antropomorfismo. Ou, mais exatamente, um antropopatismo, para expressar a imortalidade de Deus. Nele, não há nada de arbitrário. Qualquer coisa que se aprenda a seu respeito com base em seus relacionamentos com o homem no passado, será válida para relacionamentos atuais e futuros. Este é um contraste marcante com os deuses do paganismo, que partilhavam todos os caprichos e acessos de cólera comuns aos homens que os criavam. Esta constância divina e ela somente torna possível o contínuo processo de revelação. De acordo com esse princípio, Israel medirá toda a sua história subsequente, entendendo todos os acontecimentos futuros em termos do Êxodo. Então, tudo que acontecer, doravante, ao povo de Israel, o mesmo povo de Israel fará uma reflexão, tendo como premissa, como base, como ponto de partida, o Êxodo. O Êxodo é o fenômeno que ocorre com o povo de Israel, ou que se crer ter acontecido com o povo de Israel, que vai ser a chave de interpretação de todos os futuros fenômenos que ocorrerão também com esse povo. Este princípio será a medida de sua esperança nos dias negros do futuro. Por isso que, quando o povo for para o cativeiro, ele ficará na expectativa, na expectação de ocorrer um segundo Êxodo, um segundo milagre das águas, vamos colocar assim, entre aspas, uma segunda libertação, que veio, que veio, que veio quando Ciro toma o poder e o povo é liberto para voltar para a sua terra. Deus, por seu turno, ordenará a Israel que se lembre do que ele fez pela nação através da aliança. Assim, Israel receberia a certeza de que seu gracioso propósito com a nação iria continuar. Além disso, essa lembrança constante será como que a guilhão e espora forçando o povo a cumprir os seus mandamentos, como está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 2, que diz assim, o que diz lá? Já se disse, e bem, que apenas essa lembrança pode unir o evangelho e a lei. Israel observa a lei porque se lembra do evangelho da salvação. Então, essa máxima estará para sempre dentro dos corações israelitas, que é o versículo segundo. Eu sou Yavé teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, esses são os versículos segundo e terceiro, são um mantra, como que um mantra israelita. E, nos momentos de dificuldade, principalmente, são ou eram evocados constantemente. Na estrutura do pensamento, na estrutura hebraica de pensamento, lembrar-se significa agir, diferentemente da nossa estrutura de pensamento, onde lembrar-se significa apenas trazer a memória, mas nada a fazer. Isso se aplica também a Deus e a Israel. Então, quando é pedido pelo povo de Israel que Deus se lembre, é pedido que Deus faça alguma coisa. E, quando Deus pede a Israel que se lembre, Deus pede que também o povo faça alguma coisa. E, mais uma vez, isso não é novidade. As Escrituras nos dizem que Deus se lembrou de Noé, lá em Gênesis 8.1. Ou seja, Deus agiu de maneira a demonstrar a Noé perfeita compatibilidade de seu caráter. No caso de Noé, era, mais uma vez, a graça de Deus que se mostrava compatível, tal como se apresentou compatível em relação a Israel na presente situação. Assim sendo, dizer que Deus se lembra é afirmar que Ele repete seus atos de graça salvadora para com seu povo Israel, vez após vez, cumprindo, desta maneira, suas promessas e mostrando sua autocompatibilidade com esse povo. Há aqui, todavia, um pensamento ainda mais profundo. Deus se lembra da sua aliança. Deus se lembra da sua aliança. É outra passagem, outra frase que ocorre várias vezes no Êxodo e no Antigo Testamento. Chegamos agora ao verdadeiro coração do livro de Êxodo e sua teologia, pois a aliança feita, feita por Deus, com Israel no Sinai, lá em Êxodo 24, do 3 a 8, domina não apenas o pensamento deste livro, mas todo o pensamento israelita subsequente. Então, outro parâmetro para a futura teologia israelita e judaica, que vai balizar a fé e o culto israelita, é esse pensamento. Já vimos que o primeiro lá atrás, Deus, aquela máxima, eu sou Yavé, teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão, não terás outro Deus diante de mim. Isso a gente viu que vai balizar a fé, o culto israelita. Vimos agora que essa outra máxima, esse outro pensamento também vai balizar o futuro da teologia israelita. Então, é o coração do livro do Êxodo, que Deus se lembra de seu compromisso, de sua aliança que fez com o seu povo. Então, o Deus que se lembra da aliança que fez com o seu povo é o Deus de Israel. Israel adora a esse Deus, que se lembra. Então, isso será constantemente lembrado também no culto que Israel promoverá ao seu Deus. Sempre que mencionamos o Velho Testamento, isto é, a Velha Aliança, concordamos inconscientemente com esse fato. Na verdade, mais adiante na história de Israel, a aliança feita no Sinai eclipsou a tal ponto a aliança abrahâmica, que esta quase não é mencionada senão ao tempo do exílio, lá em Ezequiel 33, no 23 e o 24. Então, Ezequiel 33, no 23 e o 24. Diz assim. Então, a palavra de Javé me foi dirigida nestes termos. Filho do homem, os habitantes daquelas ruínas do solo de Israel, dizem, Abraão era um só quando tomou posse da terra. Ora, a nós que somos muitos, a terra foi dada como patrimônio. Então, a aliança abrahâmica é lembrada lá em Ezequiel 33, nos versículos 23 e 24. No texto de Êxodo, todavia, todo o movimento redentor que culmina com a aliança feita no Sinai é apenas o cumprimento de promessas divinas baseadas na aliança abrahâmica. Então, você tem a aliança abrahâmica que vai preludiar a aliança sinaítica. Então, a aliança feita no Sinai, ela, na verdade, vai cumprir, ela é o cumprimento das promessas feitas na aliança anterior, na aliança abrahâmica. Fora de dúvida, todo o relato bíblico da história da salvação surge em termos de promessa e cumprimento. É este fato que dá profundidade em raízes históricas à aliança sinaítica. Uma vez que, ao outorgá-la, Deus está se lembrando de sua aliança com Abraão e, em certo sentido, reiterando-a. Então, todo o relato bíblico da história da salvação do povo de Israel, ele vai se dar em termos de promessas e cumprimentos. Então, você tem lá Deus fazendo promessa, né, a Noé, não é uma promessa, mas é quase que uma promessa, né, é uma aliança que Deus faz com Noé. E Noé é salvo, né, ele não morre no dilúvio, nem ele, nem sua casa. Então, ali ele faz uma aliança noética, vamos dizer assim, ou noádica. Depois ele vai mais à frente, faz uma aliança com Abraão, promete a Abraão ser pai de multidões. Abraão, então, sai de sua terra, de sua parentela, vai para a terra que Deus lhe mostra. O tempo passa, Abraão tem filho, o filho de Abraão, né, que era, que foi Isaac, tem outro filho, que foi Jacó, dentre outros. E a promessa de Abraão sai dele mesmo, de Abraão, vai para Isaac, depois que Isaac morre, vai para Jacó, né, que é Israel. Ali Deus, então, constitui o seu povo, de maneira mais clara, porque o próprio nome Israel é dado a Jacó. E aí, o povo de Jacó passa a ser chamado pelo povo de Israel, que é o povo de Jacó. Muito bem, Jacó morre, José, que é seu filho, governador do Egito, todos morrem. O povo, então, já fora do Egito, aliás, o povo, então, no Egito, sofrendo uma barbaridade, precisa sair do Egito. Eis que surge, então, um libertador, um salvador, Moisés, também profeta. É usado por Deus para libertar o seu povo. E outra promessa é feita a Moisés, feita a Moisés e ao povo que Moisés carrega, que é o povo de Deus, que Deus deu a ele para que carregasse. Portanto, a promessa de Deus ao povo também, que é a aliança, que é a promessa sinaítica. Ou seja, Deus lhe dá ao povo uma lei, uma regra, uma moral, um costume, toda uma espécie de código civil e, ao mesmo tempo, legal e, ao mesmo tempo, litúrgico. Ou seja, regras e parâmetros para viver aqui na Terra, na sua caminhada. E, de fato, terão uma longa caminhada no deserto e precisariam de regra, de rédeas, para conseguirem atravessar esse deserto e chegar na Terra Prometida. E, então, surge ali já um proto-judaísmo. Surge com Moisés um proto-judaísmo, ou seja, um judaísmo ainda incipiente. O judaísmo mesmo, como nós já o conhecemos, ele vai começar mesmo ali já no retorno do exílio. Ali começa, de fato, o judaísmo muito próximo do que conhecemos. Mas ali com Moisés já é dado um proto-judaísmo. Bom, no entender de Paulo, a aliança feita com Abraão era realmente mais profunda e fundamental que a aliança feita com Israel no Egito, aliás, no Sinai, lá em Gálatas 3, 17, está escrito isso. Vamos para Gálatas 3, 17. Diz assim Ora, eu digo, uma lei vinda a 430 anos depois não invalida um testamento anterior legitimamente feito por Deus de modo a tornar nula a promessa. Ou seja, a promessa incondicional feita por Deus aos pais é considerada aqui como testamento por Paulo. Deus, ele se contradiria se a lei não deixasse intacta a gratuidade da promessa. Então, o termo, essa questão da aliança, aliança feita com Abraão, era realmente mais profunda e fundamental que a aliança feita com Israel no Sinai. É a primeira aliança, não a última, que Paulo usa como ilustração da justificação pela fé. Seja qual for o caso, a velha aliança forneceu a terminologia para a nova aliança profetizada por Jeremias 31, 31, cuja introdução, quando da morte do Messias, foi simbolizada por Cristo na última ceia, lá em 1 Coríntios 11, 25. Então, o que acontece? Você tem aqui o apóstolo Paulo dizendo que a lei não invalidou a promessa. Depois, ele diz que a lei, vinda 430 anos depois, não invalida um testamento anterior, legitimamente feito por Deus. Ele não está se referindo à lei de Cristo, à nova aliança. Ele está falando que a lei que veio com Moisés não invalidou a promessa, que ele vai chamar de testamento, que Deus fez com Abraão. Então, ele vai dizer que, pelo contrário, a nova lei, que na verdade é a velha, já para Paulo já é a velha, porque é a lei mosaica, a lei mosaica, vai dizer Paulo, ele, ela vem como, não para suplantar a promessa, o testamento, vai dizer ele, feito por Deus junto a Abraão, mas, muito pelo contrário, veio para endossar, para ratificar, coadunar com a aliança anterior. E aí, essa aliança abrahâmica, que é ratificada, confirmada, endossada ainda mais, complementada ainda mais com a aliança do Sinai, ou seja, com a doação da lei, do decálogo, do código da aliança, etc., etc., ou seja, essa promessa abrahâmica, que depois ela é unida com a lei que vem depois, esse combo, vamos chamar assim, promessa de Deus a Abraão, mais a lei dada a Moisés, esse combo vai se transformar numa velha aliança, que vai nos dar a terminologia para a nova aliança vinda com Jesus, com o Novo Testamento, e que essa nova aliança fora, profetizada, é por Jeremias, quando você vai em Jeremias 31, 31, o que você vê lá? Jeremias 31, 31, diz-nos assim, Eis que dias virão, oráculo de Javé, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá, uma aliança nova. Essa aliança nova, ou essa nova aliança, é a aliança que vem com o Evangelho, que vem com Jesus, nova aliança, um novo pacto, e esse novo pacto, essa nova aliança é profetizada aqui, por Jeremias, pelo profeta Jeremias. Então, essa dinâmica que ocorre entre as alianças é uma das maneiras de você ler a Bíblia, você tem várias maneiras de ler a Bíblia, você pode ler a Bíblia, você está apenas algumas aqui, você pode ler em ordem cronológica, você pode ler, são chaves de leitura, você pode ler através dos personagens, você pode ler através das manifestações cristofânicas, através, sobre a chave de leitura de Cristo, ou seja, vendo Cristo em todos os livros, subjazendo aos acontecimentos de Gênesis até Apocalipse, você tem várias maneiras, e uma das maneiras de você ler a Bíblia, uma chave de leitura global, é justamente você trafegar entre as alianças. Então, você sai da aliança edênica, que Deus faz lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, como eu falei, vai para a aliança noádica ou noética, que Deus faz com Noé, dali você pula para a aliança abrahâmica, que Deus faz com Abraão, depois você vai para a aliança mosaica, que Deus faz com Moisés, onde vem a lei, e aí você vai até chegar à nova aliança, aliança jesuína, aliança cristã, não que Deus faz com Cristo, porque Cristo é Deus, mas que através de Cristo, Deus faz com o seu povo. Só que de maneira universal, todos os habitantes do planeta, e até, a bem dizer, nos lembra Paulo, todo o cosmos, todo o cosmos. Então, voltando para cá, Jeremias vai em 31, 31 dizer que essa aliança ocorrerá, ele profetiza, né, a ocorrência dessa aliança no futuro, cuja introdução, quando da morte do Messias, foi simbolizada por Cristo na última ceia. O que que Cristo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25? O que que ele diz em 1 Coríntios 11, capítulo 25? Ele diz assim, ó, ele vai dizer, do mesmo modo, do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue, todas as vezes que dele beber, diz, fazei-o em memória de mim. Então, este cálice é a nova aliança, o cálice do sangue de Cristo. Então, a aliança feita no sangue, então, daí que o cálice representa a aliança, a aliança que Cristo faz com a humanidade, que Cristo faz com aqueles que o seguirem, mas aberta à humanidade inteira. Não é preciso enfatizar quão importante é o termo aliança, como uma categoria teológica usada em ambos os testamentos. Sabemos que a aliança, se você pega uma aliança na mão, você não consegue descobrir onde ela começa e onde ela termina. A aliança não tem fim nem começo, porque ela é eterna. A eternidade não tem começo nem fim. A aliança também não. Expressões como o sangue da aliança, os sacrifícios da aliança, são fundamentais para a compreensão do plano de Deus e da obra de Cristo, uma vez que a aliança era normalmente selada com o sangue de uma vítima, com o sangue de uma vítima. Então, as alianças eram normalmente feitas e seladas com sangue, sangue de vítimas, sangue de animais, sangue de cordeiros, por exemplo. E Jesus vem para selar uma nova aliança, a definitiva e eficaz aliança. E, claro, ele ali é a própria vítima, que vai ser crucificada e vai derramar o seu próprio sangue. Por isso, o cálice é o símbolo da nova aliança. Sem sombra de dúvida, a aliança era uma forma comum de expressar obrigação mútua na época do Êxodo. O termo abrangia desde relacionamentos entre indivíduos a relacionamentos entre comunidades, podendo ser usado até mesmo metaforicamente para elementos não humanos. Então, por exemplo, a aliança que abrangia relacionamentos entre indivíduos, ou seja, em Gênesis 21, capítulo 21, versículo 32, o que vai nos dizer? Gênesis 21, versículo 32, depois que concluíram a aliança em Bersabeia, Abimeleque levantou-se com Ficol, o chefe de seu exército, e retornaram à terra dos filisteus. Então, quer dizer, eu estou lendo aqui a versão da Bíblia de Jerusalém. Então, você tem aqui, por exemplo, Abimeleque fazendo aliança com Abimeleque. Abraão faz uma aliança com Abimeleque. E aí, o que aconteceu nessa aliança aqui? Eles fizeram o que? Eles fizeram, olha só o que Abraão fez aqui, olha só, alguns versículos acima. É dito aqui no versículo 27. Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e ambos concluíram uma aliança. Abraão pôs à parte as sete ovelhas do rebanho, e Abimeleque lhe respondeu, É para que aceites de minha mão essas sete ovelhas, a fim de que sejam um testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou este lugar Bersabeia. E aí ele continua. Então, há aqui uma presença de animais. Abraão colocou sete ovelhas do rebanho à parte, e essas sete ovelhas ele então dá para o Abimeleque. Agora, não é dito aqui que essas sete ovelhas foram mortas, sacrificadas, mas muito provavelmente foram. Muito provavelmente foram. Aí você tem, bom, essa aqui é a aliança de Abimeleque com Abraão. Aí você tem mais à frente uma aliança, já no caso aqui, feita não entre duas pessoas, mas entre comunidades. Então você tem lá em Josué, capítulo 9, versículo 15, Josué 9, 15, livro de Josué, capítulo 9, versículo 15. Diz-nos assim, Josué fez com eles a paz e selou com eles uma aliança, para que tivessem a vida salva e os notáveis da comunidade prestaram-lhes juramento. Então, uma aliança feita ali, no caso ali com os Gabaonitas, né? Então Josué faz uma aliança com os Gabaonitas, ou Gibeonitas. Então, provavelmente também houve a morte de, não é dito aqui na passagem que eu li, mas provavelmente vai haver morte também, sacrifício também de animais. Bom, tem também a aliança que é feita, metaforicamente, entre elementos não humanos. Então você vai lá em Jó, você vai para Jó. Vamos para Jó. Capítulo 31, versículo 1. Eu fizera um pacto com meus olhos, para não olhar para uma virgem. Quer dizer, é uma coisa metafórica. Jó dizendo que ele fez um pacto com seus próprios olhos, uma aliança consigo mesmo, para ele não olhar para nenhuma virgem. Ele não olhar para nenhuma virgem. Jó começa pelas faltas mais secretas, os maus desejos, cuja sede está nos olhos. Então, ele começa a fazer uma apologia de si mesmo. E ali, então, ele disse que fez, lá pelas tantas, de maneira metafórica, um pacto com seus próprios olhos. Eu poderia dizer também que Jó fez um pacto com seus membros, com suas mãos, de não apalpar nádegas de virgens. Ou que Jó fez um pacto com sua língua de não mandar para puta que pariu aqueles falsos amigos que ele tinha. Ou de murmurar contra Deus. São maneiras de dizer, metafóricas, e que são, na verdade, alianças. Há um certo debate quanto ao fato de aliança ter sido ou não, originalmente, esse termo, aliança, um termo comercial. A palavra, certamente, incluía o sentido de nosso termo contrato. A gente liga muito a pacto, mas estaria, a palavra aliança, mais para o que nós chamamos hoje de contrato. E abrangia assuntos que podiam ser puramente seculares ou religiosos. Algumas alianças, de natureza secular, eram feitas entre iguais. Outras, como a de Israel, eram entre um superior e um inferior. O paralelo, não religioso, mais próximo da aliança entre Israel e Deus, é o tratado de suzerania, que era unilateral, firmado entre um monarca e uma nação subjugada, que ele, graciosamente, coloca sob sua proteção soberana. Exemplos, particularmente, esclarecedores, se encontraram ou se encontram entre os tratados firmados pelos reis da Assíria e dos hititas. O rei descrevia, em primeiro lugar, o que havia feito em favor do povo. Em seguida, depois dessa demonstração de graça, apresentaria por direito as exigências e obrigações daí decorrentes. Então, nesses textos encontrados, textos antigos, você tinha esse pacto de suzerania, esses tratados de suzerania, onde um rei, mais poderoso que o povo, mais rico que o povo, ele começava, o texto começava descrevendo esse rei e o que esse rei havia feito em favor do povo. Ou seja, o que o rei havia feito para o povo. E aí, na sequência, o texto continuava com a demonstração de graça, de gentileza, de generosidade, e aí apresentava por direito as exigências e obrigações daí decorrentes. Ou seja, o texto trazia o que o rei tinha feito sem precisar fazer, de graça, de maneira generosa ao povo. E aí, como ele fez um favor, ou muitos favores grandiosos ao povo, ele agora começa a cobrar a conta, começa a cobrar, por exemplo, a fidelidade do povo, que o povo o siga, o sirva, o defenda, etc, etc, etc. Então, ele dá com uma mão e pega com a outra, em outras palavras. Podemos ver aqui o começo de uma compreensão do relacionamento entre graça, a origem, e lei, o resultado. Então, você tem um Deus que age gratuitamente, e depois ele estipula uma lei e cobra o resultado. Então, já vimos isso em uns dois aulas atrás, que Deus, no Antigo Testamento, no Livro de Êxodo, ele, na verdade, não vem com a lei primeiro, ele vem com a graça, ele faz e depois ele estipula a lei. Ele ajuda, ele promete gratuitamente. Por isso que eu disse naquele vídeo que o Antigo Testamento não é o testamento da lei. É o testamento da graça e da lei. E primeiramente, mais da graça do que da lei. Porque Deus, ele primeiro deu a graça, depois ele colocou a lei. Antes de a lei ser criada com Moisés, Deus já havia atuado gratuitamente com o seu povo, libertando, ajudando, prometendo a ele. Então, assim como nesses tratados de suzerania, Deus, Yavé, no livro, no Pentateuco, no Livro de Êxodo, ele vai vir com a graça. E aí, como acontecia nesses tratados e titas, e também assírios, depois, na sequência, o texto vem trazendo esse mesmo rei, cobrando os resultados, através da lei. Então, é construído assim, o Pentateuco, né? O Livro de Êxodo é construído assim. Ou seja, tudo conforme o modelo já existente dos tratados de suzerania, assírios e titas, da relação rei e povo. Ou seja, a relação de suzerania. Onde o rei, mais uma vez, onde o rei dava e depois ele cobrava. Ou seja, a graça e a lei. Esses antigos tratados de suzerania normalmente continham, ao seu final, uma lista de bênçãos e maldições sobre aqueles que seguiam ou quebravam a aliança, respectivamente. As semelhanças entre esta estrutura e o formato da aliança feita com Israel no Sinai ou mesmo da aliança abrahâmica são óbvias, mas não devem receber uma ênfase exagerada. Então, há uma similaridade muito grande entre os tratados de suzerania, de um lado, e a aliança feita com Israel no Sinai ou até mesmo com Abraão. Então, se você vai lá para Gênesis 15, dos 7 a 21, você vai ter essa aliança feita com Abraão. Você vai ver que realmente se parece muito com esses tratados assírios e titas de suzerania. Então, vamos lá para Gênesis 15, versículo 7. Só para relembrar um pedacinho. Ele lhe disse, Eu sou Yavé que te faz sair de Ur dos Caldeus para te dar esta terra como propriedade. Aí ele vem aqui. Aí, na sequência, ele pede que Abraão vá lá e procure uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e colocou cada metade em face da outra. Enfim, veio o sacrifício. Então, quer dizer, Deus vai dar a Abraão sem Abraão pedir gratuitamente e depois ele cobra a Abraão alguma coisa. Abraão, mata aqui esses animais aqui, faça esse ritual aqui, me dá o teu filho Isaac, sacrifica o seu próprio filho, alguma coisa assim. Muito bem. Por exemplo, Iavé, aliás, YHWH, vou citar aqui um exemplo de que essas comparações entre a Aliança Abraâmica, a Aliança Sinaítica com os tratados de Suzerania, Ititas e Assírios, não devem ser, não devem ter uma ênfase exagerada. YHWH não é apresentado na lei de Moisés como rei de Israel, embora este conceito esteja provavelmente envolvido lá em Êxodo 25 e 6 e tenha sido definitivamente expresso mais tarde em Juízes 8 e 23. Então, quer dizer, se ele fosse colocado como rei de Israel, esse YHWH, realmente, a comparação seria mais imediata entre os tratados de Suzerania e as promessas, as alianças que Iavé fazia com o seu povo. Mas, a comparação requer mais cautela, não se deve dar muita ênfase, há sim uma relação de proximidade, há sim uma interferência do precedente tratado de Suzerania e Tita e Assírio sobre o futuro texto da aliança abrâmica e sinaítica, porém, não se pode dizer que é a mesma coisa ou que seja, digamos assim, a alma dessa aliança. Não é o mesmo script, necessariamente, ou seja, há uma interferência, há uma estrutura similar de graça e posterior lei, resultado, mas não há, não dá para ser dito que esses tratados de Suzerania sejam a causa, a alma, a essência das alianças israelitas. Então, vamos devagar, mas é dito que Deus, ele não é chamado de rei de Israel em Êxodo, mas ele é chamado, sim, por exemplo, em Juízes, capítulo 8, versículo 23. Então, é sim também Deus colocado como rei de Israel, só que a ênfase não é tanta, tanto que ele é poucas vezes chamado de rei de Israel. Se a interferência do tratado de Suzerania fosse realmente muito preponderante, Iavé seria chamado a cada passagem bíblica, a cada versículo de rei, e não é o que acontece. Mas vamos então para Juízes 8, 23, para a gente ver uma passagem onde isso acontece. Juízes 8, 23. É disso assim, Gedeão, porém, lhes respondeu, não serei eu vosso soberano, nem tampouco meu filho, porque é Iavé quem será vosso soberano. Então, são poucas passagens, mas existem passagens onde Deus é colocado como rei, como soberano, e aí volta àquele contexto de suzerania que exige de um lado um soberano, de outro lado o vassalo. Vassalo é Israel, o soberano é Deus, isso é colocado de maneira tênue, mas é colocado, está presente no Pentateuco, no livro de Êxodo. Vamos continuando então. Assim, não é provável que tenhamos aqui uma aliança emprestada, e sim um novo relacionamento com Deus, expresso numa terminologia já conhecida dos israelitas como parte de sua herança cultural. Então, quer dizer, nós não temos uma aliança emprestada, e sim uma aliança genuína feita entre Deus e Israel, mas que isso é expresso numa literatura, numa tipologia textual já conhecida dos israelitas, que é a do tratado, dos tratados de suzerania e titas e assírios. Muito bem. Há ainda, há ainda, outro assunto a considerar sob este título, Deus é o Deus de vossos pais, declarando-se o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. lá em 3, 6. Temos aqui, por um lado, uma afirmação da compatibilidade e da continuidade da revelação divina. Por outro, é a afirmação da eterna duração do relacionamento que Deus estabelece com o homem. A primeira verdade é bem evidente em Gênesis, quando o servo de Abraão ora ao Deus de Abraão, não apenas como um nome para Deus, mas descrevendo o caráter divino de fidelidade e misericórdia demonstradas a Abraão e reivindicando sobre si mesmo o exercício desses atributos. Vimos isso lá em Gênesis 24, 12. Vamos relembrar rapidamente aqui. Já vimos isso na nossa série de vídeos sobre Gênesis, mas é por ocasião da iminência do casamento de Isaac com Rebeca e aí você tem Gênesis 24, 12 no contexto onde o pai de Isaac manda, ou seja, Abraão manda que o seu servo vá até a casa de Ló até a casa de Ló aliás, casa de Ló não, ele vá até a terra de seus familiares lá de onde Abraão saiu inclusive para a terra que Deus ia lhe mostrar e traga de lá uma pessoa traga de lá uma mulher para dar a casar dar em casamento a Isaac e aí esse cara vai esse servo de Abraão vai e aí em Gênesis 24, 12 é dito assim e disse Yavé aliás e disse e disse e disse e isso aqui é o servo dizendo tá o servo dizendo isso provavelmente Elieze provavelmente ele se chamava Elieze segundo a tradição aí ele disse assim Yavé ele está de frente já chegou no local onde ele tem que buscar essa mulher para trazer para dar em casamento ao Isaac aí ele está de frente assim vê mulheres que estão tirando água no poço e ele tem que escolher uma mulher aí ele olha ele não sabe o que fazer né e aí ele disse assim Yavé Deus de meu senhor Abraão seme hoje propício e mostra a tua benevolência para com meu senhor Abraão quer dizer é o que eu disse aqui a fidelidade e a misericórdia demonstradas a Abraão né esse servo de Abraão ele agora reivindica para ele para que o mesmo se lhe aconteça também o segundo aspecto é ainda mais significativo para a teologia bíblica mais recente no novo testamento nos lábios de Cristo esta verdade se torna um argumento em favor do que poderíamos chamar imortalidade pessoal dos patriarcas ao estabelecer com eles um relacionamento Deus garantiu a esse relacionamento um caráter permanente que por si mesmo garante a existência contínua dos participantes humanos em termos neotestamentários vida eterna é conhecer a Deus como está lá em João 17 3 não simplesmente porque a natureza de nossa vida presente é completamente alterada ou entrarmos num novo relacionamento com Deus mas porque esse relacionamento devido a natureza daquele com quem nos relacionamos jamais acabará então quando você vai lá para Mateus 22 versículos 31 e 32 o que é dito lá o que é dito lá Jesus falando o que Jesus fala quanto a ressurreição dos mortos não lestes o que Deus vos declarou eu sou o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó ora ele não é Deus de mortos mas sim de vivos quer dizer Jesus está dizendo de maneira claro que metafórica que Deus é Deus de vivos no sentido de que Abraão Isaac e Jacó estão vivos não morreram de uma certa maneira nem é metáfora pela fé nós acreditamos que eles estão vivos com Deus mas ele aqui ele estava dizendo de maneira retórica para os seus ouvintes então é a teoria da imortalidade pessoal dos patriarcas os patriarcas são imortais de certa maneira por certo ângulo por quê? porque eles estabeleceram um vínculo de relacionamento com Deus tão íntimo que possui um caráter permanente e que lhes garante uma existência contínua na esfera da convivência com Deus então a palavra de Moisés ela não morreu Moisés até hoje os judeus a seguem até hoje os judeus a seguem por isso Moisés ele aparece no jardim na transfiguração no monte da transfiguração e ele aparece lá do lado de Elias que é outro que também não morre por certo ângulo e Moisés Elias e o outro era Jesus no meio então Moisés Elias o profeta a profecia e a lei a lei e os profetas não morrem a lei e os profetas são imortais vistos de um certo ângulo então essa doutrina da imortalidade pessoal dos patriarcas que também pode-se dizer é a doutrina da imortalidade digamos assim dos profetas é a doutrina da imortalidade da lei a lei não morre a lei ela não morre ela foi cumprida em Jesus Jesus vai dizer que ele veio cumprir a lei mas ele não veio matar a lei ela não morreu a lei ela é eterna de certa maneira então quando você vai para o novo testamento vida eterna é conhecer a Deus então se você conhece a Deus você tem vida eterna por isso os patriarcas tem vida eterna eles conheceram a Deus não morrem os profetas idem então você tem lá em João 17.3 onde é dito isso olha lá o que está escrito em João 17.3 ora a vida eterna é esta que eles te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e aquele que enviaste Jesus Cristo então vida eterna é conhecer a Deus não simplesmente porque a natureza de nossa vida presente é completamente alterada ao entrarmos num novo relacionamento com Deus mas porque esse relacionamento devido a natureza daquele com quem nos relacionamos jamais acabará para simplificar a natureza imortal de um Deus imortal é que garante também a eternidade de uma aliança é a natureza de Deus que fia que é a fiadura da eternidade da aliança que ele promove um Deus um Deus eterno ao promover uma aliança a mesma não poderá ser finita não poderá ser perecível porque não é coerente que um Deus infinito e imperecível promova uma aliança finita e perecível portanto todas as alianças que Deus faz são alianças eternas por isso volto naquela metáfora naquele símbolo que é a aliança onde não tem começo nem fim você pega uma aliança na mão e você não vê o começo nem o fim dela para simplificar ao máximo se Deus ainda se lembra dos patriarcas eles devem ainda existir aqui pois embora primitiva e autodespercebida está o começo da revelação da vida após a morte em última análise é este relacionamento que o salmista buscava com esperança lá em salmo 17 versículo 15 e Jó em desespero lá em 19 25 a 27 também o que vai dizer lá o salmo 17 15 só para citar um texto quanto a mim com justiça eu verei tua face eu verei tua face ao despertar eu me saciarei com tua imagem em nível em nível mais amplo a ênfase a ênfase a ênfase no relacionamento divino com os patriarcas é ênfase na natureza essencialmente histórica da fé israelita abraham 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 isaac e jacó eram vistos como homens reais que haviam tido uma experiência real com deus foi esta mesma insistência obstinada na historicidade que fez israel olhar para trás para os acontecimentos do êxodo vez após vez mais tarde em sua história israel sabia que a graça e o poder de deus demonstrados no êxodo eram fatos reais sua própria existência como nação o demonstrava assim também na nova aliança lucas insiste obstinadamente na historicidade dos fatos da fé cristã como está lá no início do livro dele do evangelho de lucas ele faz aquela introdução dizendo que analisou com calma os relatos históricos e tal ele é meio que um historiador né Lucas nisso jazia a grande força do credo israelita ele não era uma filosofia tampouco uma forma de misticismo ou iniciação cúltica nem mesmo uma religião baseada em sensações era uma religião baseada em fatos era uma religião baseada em acontecimentos que se cria terem acontecido era era essencialmente uma interpretação coesa de experiências históricas e embora o homem pudesse negar a interpretação não poderia negar a história por isso Israel podia ver Deus como um Deus que age e esperar com fé confiante que ele agisse novamente conforme a palavra da sua promessa porque era um Deus de acontecimentos você vê lá por exemplo a estátua de sal na qual a mulher de Jó a mulher de Ló teria se transformado conforme Gênesis 18 nos mostra você vai hoje lá em Israel e você vê essa estátua de sal que na verdade segundo algumas traduções não é estátua de sal e sim pilastra coluna de sal é um monte gigantesco de 8 km e é um monte feito de sal tem até cavernas ali uma até tem 10 km de comprimento e é um monte de sal na Índia também tem montes de sal até o sal do Himalaia muito famoso e ali tem é muito comum isso lá na Ásia no Oriente Médio na Ásia é muito rico em sal não marinho em sal de montanhas é o relevo é o relevo isso sempre existiu e certamente não passou a existir depois que Deus teria mandado uma chuva uma saraiva de fogo em chove agora acontece que muito provavelmente aquele monte de sal sempre houve ali há milhares e milhares e até milhões de anos e um dia veio lá um Israelita uma cultura e não foi a primeira e não foi a última a fazer isso e começou a explicar o que ele via em textos e tradições que ele compunha para o ensino às futuras gerações isso acontece aconteceu e ele continua acontecendo em muitos lugares mas antigamente isso era a regra era a coisa mais comum era você olhar para o que você vê e escrever registrar em paredes hieroglifos runas a maneira como você encontrar para se comunicar com o futuro com as pessoas que você sabe que viriam a existir depois da sua morte e você então ser humano rústico e antigo desejoso de passar alguma coisa daquilo que você é e vê hoje para o futuro você então se comunica de certa maneira com essas pessoas que você nunca conhecerá e a escrita foi inventada em grande parte justamente para atender a este anseio e não somente o autor do Pentateuco os autores muitos do Pentateuco como também os milhares de outros autores de centenas de outras culturas faziam a mesma coisa então quando você vai lá e vê esse monte de sal de cerca de 8 km de comprimento e 220 de altura que tem lá no pedaço de Israel que seria o local onde existiu há muito tempo atrás a cidade de Sodoma você vai lá e vê uma coluna bota na internet que você vai ver você vê uma coluna de sal é um pedaço na verdade é um pedaço do monte que é um pouquinho diferente do restante do monte parece uma coluna ele é meio assim solto ele é destacado do restante da coluna do monte e ele lembra uma coluna e com muita imaginação você consegue ver ali um desenho de uma mulher ou de um ser humano com mais imaginação ainda de uma mulher e com mais imaginação ainda né o autor de milênios atrás que compôs Gêneros 18 ele decidiu ensinar para seus leitores atuais e futuros inclusive nós somos os futuros também leitores futuros dessa passagem que aquele pedacinho de monte que está ali destacado e que com muita imaginação olhando pra ele você lembra uma pessoa era a mulher de Ló que teria se transformado naquele pedacinho de monte ali que é um pouquinho diferente do restante do monte claro que é o tamanho de um ser humano é dezenas de vezes menor ou até centenas de vezes menor do que o tamanho daquela coluna daquele monte que até hoje você vê quando se você for lá agora você vai ver mas na literatura de milhares e milhares de anos atrás não havia essa exigência que exige hoje de parâmetros literários que exigem que existem hoje não havia nenhum compromisso científico com a verdade e o escritor colocou então que a mulher de Ló virou uma estátua de sal uma coluna de sal então ele retroprojetou no fato real que é a coluna de sal que existe ele retroprojetou nessa coluna uma explicação ele criou uma explicação puramente fictícia certamente muito provavelmente não vou dizer certamente mas muito provavelmente é fictícia ele cria uma explicação para o surgimento daquela coluna ou ele quer criar uma história e ele quer que essa história tenha um vínculo com algum fato real porque vincular fatos reais a histórias com E não com H com E dá credibilidade a essa história com E para que ela seja acreditada como história com H ou seja como tendo acontecido mesmo então você vincula coisas que você vê pega sente e cheira ou seja coisas sensíveis que você vê e sabe que existe indiscutivelmente você vincula uma coisa dessa a uma 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 carochinha uma história para dormir a um fato fictício e você pode emprestar ao fato fictício uma factualidade uma historicidade uma verdadeiramente digamos assim uma verdadeira existência vamos chamar assim ok? acho que deu para ser bem claro aqui e nós vimos hoje o vídeo ficou um pouco longo mas nós conseguimos ver aqui o Deus que se lembra esse Deus é YHWH ele é o Deus que se lembra é o Deus que dá e depois ele pede ele é fiel primeiro e depois ele exige fidelidade através da lei vimos que essa dinâmica todo o livro de Ísodo ele é escrito nessa dinâmica do Deus que primeiro estende a mão e depois ele pede que esse povo alvo de sua misericórdia e graça seja fiel a ele ele compra entre aspas o seu povo com uma salvação com uma libertação com um bem fazejo com um bem aja para usar aqui uma expressão antiga e através desses bem ajas ele depois impinge nesse povo uma obrigatoriedade de cumprir a lei dele que ele dá é claro que eu estou falando aqui em termos de literatura em termos de seguindo a dinâmica teológica do livro mas em verdade em verdade é preciso dizer que é muito provável que o próprio homem que escreveu os próprios homens escribas que escreveu no livro do êxito é que inventaram tudo isso não estou dizendo que realmente existe um Deus que fez isso eu creio em Deus eu creio em Deus particularmente é bom que se diga mas eu não creio que Deus fez realmente na vida real isso aqui eu também não creio que ele não fez eu simplesmente não creio que necessariamente aconteceu isso mas também eu creio que é plenamente possível que tenha acontecido porque Deus é Deus e alguma que outra coisa que fica muito claro que não aconteceu mas enfim então vimos que esse Deus que se lembra é o Deus que dá e depois gratuitamente e depois ele cobra uma fidelidade do seu povo é o Deus que faz aliança com o seu povo e depois ele exige que esse povo seja fiel no cumprimento da lei no próximo vídeo nós veremos o Deus que age para a salvação eu espero que neste vídeo aqui você tenha aprendido tenha gostado até o próximo se deu